O caminhão saiu da pista e acabou tombando. Isso foi no sábado, próximo do horário do almoço, na rodovia PR-562. O Scania com placas estilo Mercosul, que tracionava um bitrem com placas de ponta grossa, estava carregado com soja. O veículo teria apresentado problemas no freio. O motorista, que seguia para o porto de São Francisco, em Santa Catarina, foi identificado como Fabiano Sgremburg, de 37 anos. Que não se feriu. Houve um princípio de incêndio no veículo, que foi controlado por pessoas que chegaram logo depois do acidente no local. A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Chopinzinho, registrou a ocorrência.